Olá, amigos do canal Chão Maza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar a nova edição da revista Veja. Isto mesmo, a edição atual, a que chegará às bancas oficialmente no dia 7 de julho de 2021, edição 2745, que tem como capa apetite exagerado falando da reforma tributária que o Brasil está prestes a aprovar. Mas nós não falaremos da reportagem de capa. Nós falaremos da reportagem chamada Guerra de Gerações. A onda cringe, atualiza conflitos entre jovens e os nem tão jovens assim e leva ao extremo o desprezo pelos gostos e costumes alheios. Só faltava esta, em pleno momento em que nós estamos vivendo de forte polarização política, agora estamos vivendo uma guerra de gerações. A reportagem é do Luiz Felipe Castro. E ela já começa com algumas ilustrações, como um olho e duas fotos. A primeira foto, café e boletos. Carol Rocha, 33 anos. Assumi o orgulho cringê. O que será que significa isto? Vejam a primeira foto. A segunda foto, nós temos o seguinte título. Muito bem pessoal, aí nós temos um olho, os gostos de cada um, as diferenças entre millennials e integrantes da geração Z. O que são millennials? É a geração que atualmente tem de 26 a 40 anos. Eles focam o presente. São otimistas, compartilham coisas, comunicam-se por texto, apreciam TV e séries, são ativos no Facebook e no Instagram. Já a geração Z, são as pessoas que têm de 11 a 25 anos. Eles focam o futuro. São realistas. Criam coisas. Usam imagens. Preferem games e redes sociais. São assíduos no TikTok e no Twitter. Bem, mas vamos para as ilustrações seguintes, para irmos nos acostumando com os tipos de gerações que convivem atualmente. A terceira foto, ela tem o seguinte título. Vida adulta, eternos jovens. A série Friends, retratou dilemas dos anos 1990 e 2000. A quarta foto, parece ser hippies, tem o seguinte título. Paz e amor. Movimento hippie. Influência decisiva na geração X. Quem será esta geração X? Então vamos lá. Cada um na sua. As características, claro, um tanto estereotipadas de cada geração. Das gerações mais atuais, a primeira, ela nasceu de 1945 a 1964. São os herdeiros diretos do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. São chamados de Baby Boomers, que vem de Baby Boom, explosão de bebês. Quando a natalidade, logo após a Segunda Guerra Mundial, atingiu níveis astronômicos. São pessoas nascidas no pós-guerra. Daí o nome, em razão do boom de nascimentos do período. Buscavam estabilidade financeira, casamento sólido, carro e casa própria. Depois dos Baby Boomers, de 1965 a 1980, veio a geração X. Os filhos dos boomers presenciaram tensões políticas, como o auge da ditadura no Brasil. Foi de 1964 a 1985. E movimentos sociais pregam a liberdade e os direitos individuais. De 1981 a 1995, é a geração de millennials, ou geração Y. Costumam priorizar a felicidade ao dinheiro, sem apego a bens materiais. São contestadores e com maior tendência ao individualismo. Viveram a transição da internet e se julgam eternos jovens. De 1996 a 2010, vai aparecer a geração Z. São os nativos digitais. Dominam as tecnologias, preferem games e redes sociais a filmes e séries. São mais ágeis e tendem a se comunicar melhor e de variadas formas. Memes, por exemplo, que seriam como se fossem as piadas dos dias de hoje. E aí, no final, todas essas ilustrações que dão base à reportagem, há aquela velha pergunta. O que eu sou? Se você se identifica com a maioria dos pontos abaixo, então se enquadra na categoria Cringer. Toma café da manhã, ri com emojis e usa hashtags. Fala constantemente sobre gatos e sobre pagar boletos. Não superou o fim das sagas como Friends ou filmes como Harry Potter. Usa sapatilhas de bico redondo e calça skinny. É viciado em café e cerveja litrão. Hehehehe. Que engraçado. Bom, mas vamos lá, pessoal. A não ser que você tenha estado em Marte nos últimos dias ou tenha ficado fora das redes sociais, o que dá praticamente no mesmo, dificilmente não terá ouvido falar em Cringer. Trata-se de um verbo em inglês cujos significados podem ser encolher-se ou recuar com medo ou ainda sentir-se muito envergonhado ou constrangido. Entre os jovens brasileiros, a palavra virou substantivo para definir hábitos embaraçosos, perdão, antiquados ou, para usar uma expressão dos velhos tempos, cafonas. Este, reconheça, deve ser o termo mais cringe da história. As buscas pelos vocábulos no Google cresceram 500% na última semana e movimentaram a mais nova e bem-humorada batalha geracional entre a geração Z, formada por jovens atuais, de 12 a 25 anos, e os milênios da geração Y, que são adultos de 26 a 40 anos. Uns, os mais moços, acusam os outros de cringe. A geração atual, a geração Z, diz que os milênios estão ultrapassados, ou seja, estão fora de moda. O tratamento desonroso, de origem estrangeira, já vinha sendo utilizado no ambiente virtual com certa frequência e não se referia apenas aos costumes de uma determinada geração, mas a qualquer coisa considerada digna de vergonha alheia. O cringe, no entanto, ganhou repercussão nacional depois de um tweet de Carol Rocha, publicitária e apresentadora do podcast Imagina Juntas. Por favor, jovens da geração Z, me contem o que vocês acham um mico nos milenials. Agora, acho que falar mico já passou. É cringe, né? As respostas foram hilárias, envolviam o uso de determinadas roupas e até hábitos banais, como, veja só, tomar café da manhã. O músico britânico, radicado no Brasil, hit, do alto de seus 69 anos, quis entrar na dança. Dizer que fulano é cringe não faz sentido algum. No máximo, poderia-se dizer cringe o orfe, digno de desgosto, asco ou desprezo. Escreveu, como se abajur cor de carne tivesse sentido. Rebateu um seguidor citando versos de seu sucesso, Menina Veneno de 1983. Eis o retrato de um fenômeno social antiquíssimo. A busca por uma identidade que seja ou menos pareça melhor, mais interessante e moderna. E que o boar da internet amplia. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui com esta reportagem bastante interessante que fala das gerações que povoam a nossa realidade a partir da Segunda Guerra Mundial. Eu me despeço de mais uma edição do Jornal do Maza explorando um novo veículo de comunicação que a revista Deja. Nós que sempre fazemos análise conforme a necessidade. Bem, um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Tchau, amigos!